Fala aqui Eita Não vai conseguir por aí não Por aqui que tem mais corda, aí tem mais buraco, Gabi Por aqui, ó Eu tô teimando, não estou esperando o seu pai, hein? E agora, então, pra onde? Você vai jogar Ui Ô, Vida, você vai cuidar aí, Vê? Não é não Eu vou conseguir Eu também falei com as crianças Olha, eles estão muito bons Mostra o pão para a gente, mãe Ai, botou o gomitário aqui Ai Ela tem que saber só Minima, ela é pequena para isso ainda Não, eu sou pequena Grande Não, eu sou pequena Grande Eu sou grande Mas eu vou beber Eu sou grande Mas eu vou beber Não, eu sou grande Não, eu sou grande